O Ministério Público vai discutir com a Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal a situação do serviço de mototáxi por aplicativo. O pedido veio da Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas, que pede a suspensão do serviço até que essa atividade seja de fato regulamentada. A repórter Akemi Duarte acompanhou a reunião. O Procurador-Geral de Justiça do Estado recebeu o documento que pede a suspensão do serviço de transporte de passageiros em motocicletas por aplicativo em Belo Horizonte e a regulamentação do serviço. Essa é uma proposta da Superintendência do Trabalho em Minas Gerais que nós vamos levar para essa discussão com os promotores de justiça responsáveis para fazerem essa avaliação. A solicitação é do Ministério do Trabalho, que espera redução no número de acidentes e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam no serviço. Já tem mortes, já tem acidentes, já tem questões de segurança, de higiene, então isso precisa ser regulamentado urgente. De acordo com o levantamento do Hospital João XXIII, o número de atendimentos a motociclistas é o dobro das demais vítimas de acidentes de trânsito. No final de novembro, uma mulher de 42 anos que estava na garupa de uma moto de aplicativo morreu atropelada por um ônibus no bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte. Entre os critérios apresentados pelo Ministério do Trabalho para a regulamentação da atividade estão a criação de um corredor exclusivo para motos, semelhante ao que foi feito em São Paulo, o uso de equipamentos de proteção, jaquetas com alças para que os passageiros possam segurar nos condutores e o uso de máscaras e toucas pelos passageiros. O transporte de passageiros de moto em Belo Horizonte virou uma alternativa para milhares de pessoas e as pessoas estão morrendo, estão tendo acidentes, tem muitas coisas acontecendo, inclusive assédios e nós temos que pôr um freio de arrumação, tanto para quem está usando como passageiro na moto, para ele ter segurança, como para quem está conduzindo a moto. E também tem que definir a cilindrada da moto. É qualquer moto que pode fazer esse serviço, principalmente no anel rodoviário, disputando espaço com caminhão, com carreta, com ônibus, toda hora tem um acidente. Dentro da categoria, há divergências entre a suspensão da atividade. Nossa opinião, nossa sugestão é a suspensão, porque suspender alguém tem que dar jeito de voltar a trabalhar de novo. Então, a pressão entre a sociedade correta os trabalhadores e também a justiça. Então, quando você cria o conflito, você caminha para a solução, porque do jeito que está, a gente acha difícil que alguém vai resolver alguma coisa. A regulamentação é importante, como a gente fala, pode regulamentar o serviço, desde que entre em contato conosco, a gente está participando dessa regulamentação, mas vir com a ideia que vai suspender o serviço até regulamentar, a gente não concorda com isso. Vocês estariam deixando de trabalhar e ninguém sabe quanto tempo isso pode durar. Exatamente, tem outras capitais, igual São Paulo, por exemplo, o serviço foi suspenso com a desculpa de regulamentar e já tem praticamente um ano e meio e até hoje não regulamentou e o pessoal está parado sem trabalhar. O Ministério Público informou que vai iniciar as discussões com a Câmara Municipal e a Prefeitura para regulamentar a atividade. Nós vamos instalar essa mesa de diálogo com o município de Belo Horizonte, com a Câmara Municipal, para buscarmos essa regulamentação, que é um ponto em comum entre a superintendência e os sindicatos. Há uma divergência sobre a suspensão do transporte de passageiros por motocicletas entre a superintendência e os sindicatos, mas nós vamos avaliar se essa medida é necessária. Caso seja necessária essa regulamentação e que não haja um consenso, certamente tem uma via judicial que pode ser utilizada para garantir a segurança da sociedade e especialmente dos trabalhadores e também as condições sanitárias necessárias, sobretudo porque hoje a alimentação da população passa muito pelos serviços de mototáxis. O que todos concordam, tem absoluta convicção, o Ministério Público, a superintendência do trabalho e os mototaxistas também, é que o serviço tem que ser regulamentado. Para ontem, é fundamental que o serviço seja regulamentado, porque isso envolve segurança de todos, todos. dos trabalhadores, dos clientes, de todo mundo, dos passageiros, enfim, do trânsito em geral, tem que ser regulamentado. Agora, a suspensão é o ponto crítico dessa decisão. Se for suspenso, a preocupação desses trabalhadores é a perda do emprego imediatamente. Como é que eles vão sobreviver? A Prefeitura de Belo Horizonte ressaltou que não existe regulamentação para mototáxis na capital. O funcionamento do transporte por aplicativos está amparado por leis federais, mas que a superintendência de mobilidade do município está desenvolvendo estudos do impacto do serviço de mototaxi em Belo Horizonte, inclusive em relação à segurança no trânsito. A gente vai seguir acompanhando esse caso, essa questão.